Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Os cuidados com a alimentação e a higiene serão as maiores cobranças. O papel da Vigiana Sanitária, você sabe, é prevenir doenças transmitidas por alimentos. Então, nesse período de carnaval, como está aproximando, nós vamos verificar também as condições de armazenamento dos alimentos. Se estão bem armazenados corretamente. Vamos verificar também a integridade física dos manipuladores. Se estão usando toucas, se estão com ferimentos no corpo, caso estão com esse tipo de lesões, não pode manipular animando. Porque um dos maiores casos hoje de transmissão de bactérias, outros tipos de contaminação, é o manipulador que está com ferimentos e outros tipos de bactérias. Vamos também proibir o uso da bisnaga. O uso da bisnaga vai ser proibido também nesse período do carnaval. Provavelmente vai ser proibido na cidade, mas no momento nós vamos proibir o uso da bisnaga, porque também pode contaminar também os alimentos, os hambúrgueres. E, nesses casos, nós vamos permitir só o uso do sachezinho, entendeu? Vai ser permitido. Vários tipos de alimentos, como aves, peixes, frangos, eles têm que ser separados por espécie. Eles não podem ficar juntos, porque eles podem transmitir bactérias, isso causa uma contaminação cruzada dos alimentos. Então, eles têm que ser bem separados e bem armazenados. Então, não podem ter aves, peixes, frangos no mesmo frio, desde que tenha, mas ser separado por sessões. No período do carnaval, eu estou com a equipe dos fiscais aí, fiscalizando, estabelecendo. Eu também estou no circuito também, orientando meus fiscais nesse período do carnaval. A mensagem que a vencedência tem é que os manipuladores, não se preocupar com a vencedência antária, que só trabalhar corretamente, manipular seus alimentos, nós vamos ter, a população vai ter uma alimentação segura, com mais segurança. Muitas pessoas aproveitam o feriado prolongado de carnaval, no caso de 24, 28 de fevereiro, para viajar e curtir as festas carnavalescas, ou visitar parentes e amigos, aumentando o fluxo de tráfego nas estradas. Por isso, a Polícia Rodoviária Estadual intensificará, nesta sexta-feira, as ações de prevenção, como campanha da Lei Seca, em que também serão enviados militares para a cidade de Grão-Mogol, Januária, Mato Verde, Janaúba, e em algumas localidades que promoverão a folia. A Polícia de Meio Ambiente também reforçará a fiscalização para combater crimes envolvendo caça ilegal e comercialização de animais silvestres.